Esse final de semana, aqui na nossa região, na sua tela de imagens ao vivo de Andradas, está fazendo agora 27 graus. Olha, ao longo do dia lá em Andradas, os termômetros devem chegar aos 28 graus. Não tem previsão de chuva em Andradas nessa sexta-feira. A chuva só deve vir a partir de amanhã. Amanhã tem previsão de chuva lá em Andradas. Agora, hoje não tem. Hoje está super tranquilo, viu? Dá para ver que o céu está bonito, hein, Pelinha? Olha esse dia.